Você é bonapiga, faz sua puta, faz sua vadia Depois você é legado, você é bonapiga, faz sua puta Caralho, essa piranha do f*** do ninho Passa a te fazer um dia, tá na minha aqui na bolada Passa a te fazer um dia, fica sentindo em cima da pirata Se não adora, não podia Você é legado, você é bonapiga, faz sua puta, faz sua vadia Você é legado, você é bonapiga, faz sua puta Você é legado, você é bonapiga